Música Jesus de Nazaré Compositor, intérprete, Jailton Oliveira Ó Maria de José Ó Maria de José Olhou para mim sorrindo, tão lindo, sorrindo o menininho de José Tão lindo igual a estrela, pastor das ovelhas, Jesus de Nazaré Quem vem do Espírito Santo, pois santo também ele é Do coração de Maria brotou alegria no mundo de José Quem vem do Espírito Santo, pois santo também ele é Do coração de Maria brotou alegria, Jesus de Nazaré Ó Maria de José Ó Maria de José Olhou para mim sorrindo, tão lindo, sorrindo o menininho de José Tão lindo igual a estrela, pastor das ovelhas, Jesus de Nazaré Quem vem do Espírito Santo, pois santo também ele é Do coração de Maria brotou alegria, Jesus de Nazaré Quem vem do Espírito Santo, pois santo também ele é Do coração de Maria brotou alegria, Jesus de Nazaré E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio Cachoeirinha